Fala garoto, fala garoto, olha nossa, o Salada Mista aqui direto da primeira Sunset do Pararanga E eu tenho uma surpresinha bem legal pra vocês, hein Rapaz, olha uma capitã aqui, que capitã, digamos, de passageiro Minha capitã, você quer cuidar do meu barco? Não, essa cantadinha não cai aqui não, fofo Não cai? Não E os homens usam muito? Usam, mas nunca cai, homens, não, cantada, não Vamos conferir se isso é verdade, então capitã Bora E aí meninas, é aquela cantadinha barata que os homens dão em vocês, tipo de pedreiro, vocês caem? E lá em casa, hein, gostosa, te chupo todinha Eu nunca, tá louca? Jamais Não, 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 aquela cantadinha, eu sou uma pedra Vai ou rola? Não Não vai Não rola, cara Cantada de pedreiro não vai, não fica Puxão de cabelo muito menos Muito menos Tomar fora faz parte do negócio, né, não tem, né A gente fala que o não você já tem, né, resta tentar o sim Então já aconteceu de tudo, tomei toco pra caramba já e também já me dei bem algumas vezes, né, de vez em quando a gente acerta Normal, né, todo mundo tamo fora, todo mundo, ó, tem que ser humilde nessas horas Qual que é a cantada agora? É sempre assim, ah, quer tomar um vinho, quer assistir um filme E aí, gata, que tal? Vamos sair comer um apit e fazer um sexo? É, eu não sei, eu não sei, eu não sei Essa não cola, não rola, mulherada Não rola, não rola Gente, para com isso, tá muito por fora Não ultrapassada Tá péssimo, não tá ultrapassada, tá péssimo É vontade de mamar nesses peitão, hein Eu tenho alguns amigos que com cantadas muito baratas já se deram muito bem Esse pernão ali, olha ali, ó, esse pernão Mas isso é homem Seu pai é padeira? Não Você é um sonho, meu Deus É, eu não quero Quer ser o ovo da minha marmita? O ovo da sua marmita é um negócio bom, hein Você quer ser azeitona da minha empada? Você não vai ter que pegar na enxada, mas vai ter que fazer amor comigo de manhã até de madrugada Eu não achei o seu sapato Olha a cor do pé Mas você é minha cinderela e eu sou seu príncipe Gente, eu falo São os piores irmãos de Sorocaba São os piores irmãos de Sorocaba E eu não tenho que pegar na enxada comigo Aí ele falou assim Nossa, ela é linda igual você Aí não deu certo, né Ixi Aí você já sabe o que aconteceu, né Cantadinha barata mesmo, hein Se o cara chega pra você e fala E aí Deixa o seu ovo da sua marmita Você não vai cair Ah Como não? Não Como não? Juro Nossa É impossível Amiga Não dá A gente se sente uma delícia Uma marmita, vai Aqui não Pelo amor de Deus Cantadas de homem não caem Não cola Oh, não Pai, amicônia Eu vou chamar graxinha Você gosta de estrela? Conheço um motel cinco estrelas aqui do lado Resaltará Resaltará Tô aqui com dois idealizadores do evento Meu querido amigo Salmeirão E meu querido amigo Renan Moreno E aí rapaziada Em que vocês se inspiraram nesse conceito da festa? Nós estávamos, eu e o Renan Nós estávamos em Ibiza Exato, né Os dois, os dois viajantes aí pelo mundo Fomos pra Ibiza E fomos numa festa, logicamente Os baracos não proporcionaram esse tamanho Mas tivemos uma ideia de fazer uma festa Aqui na região do Sorocaba Com o mesmo conceito Sorocaba e região tem uma maravilha dessa E não é aproveitada Muita gente conhece Muita gente frequenta Mas falta gente que vem aqui fazer uma festa Conhecer Ver o que tem de melhor na cidade Esse é só o primeiro evento E sem dúvidas já é um evento de sucesso O que nós podemos esperar nos próximos? Com certeza o próximo evento Vai ser pra uns 100 barcos Uns 120 barcos O que você acha Salmeir? Uma estrutura mais elaborada Um negócio mais bacana É que sempre a primeira vez É aquela que se organiza Da segunda é sucesso Pode acreditar Eu não faço festa nem você sozinho A festa é um coluio de pessoas com alma Com a vertente da verdade Com a emoção da festa Eu acho não Eu tenho convicção De que esta é uma marca Esta definitivamente É uma semente De inúmeras Incontáveis festas O que é isso meu filho? Você acha que esta cantada de homem Cai em nós mulheres? Pelo que eu vi hoje Eu tentei várias vezes Mas não sutil efeito nenhum Não tem efeito nenhum Não adianta Não funciona mais Só arrumou um selinho entre a gente Mas é amizade né? Você me deu um selinho de dó Você me deu um selinho de dó Se pôs esse cara não vai beijar ninguém Então deixa eu dar um selinho nele Vai de direção Isso ai Ainda bem que você conhece Mas então vai Deixa a dica pra rapaziada Homens Rapaziada não Homens Cantada não rola Xavequinho de pedreiro Tá out Sem Por favor Chega Troca um papo Mas cantada não É Tá certo Agora então menina Se preparem Que agora eu só vou olhar de longe Dar um sorrisinho E chegar chegando Trocando aquela ideia Demorou? Ixi Aí eu pego E aí O que você prefere? Pera, uva, maçã ou Salada Mista Beijo Até a próxima Até a próxima Uuuh E aí E aí E aí E aí